Essa que eu acabei de cortar ali, ela é a Liminophila ceciliflora. É tipo um pinheirinho, o pessoal costuma indicar ela no lugar da cabomba. Ela é tão ou mais, talvez bem mais até, fácil de cultivar do que a cabomba. E é muito bonita, um verde bem rico assim. O modo de corte e replantio dela é cortar no caule mesmo, de maneira transversal, no ângulo de 45 graus. Basta cortar ali, nesse ângulo de 45 graus. Espera ela crescer um pouco, né? Espera ela desenvolver pra ela estar saudável, tá forte, pra aguentar essa agressão que é a poda, que é o corte. Então vocês vão pegar o caule, vão pegar as plantinhas que vocês cortaram, ó. E simplesmente replanta elas. Que nem eu vou fazer agora. Agora eu tô escolhendo o lado direito do aquário pra colocar a Liminophila ceciliflora, pinheirinho. E simplesmente afunda ela o máximo que vocês puderem. Não sufocando a planta, obviamente, né? Talvez um raminho entre, umas folhinhas, né? Mas ela precisa ficar com algumas folhas pra fora, pra... É ali que ela vai absorver a luz, né? E o CO2. É ali que ela vai se desenvolver. Faz parte da fotossíntese. Mas é bem simples.